Desculpe incomodar, doutor. Eu preciso muito falar com o senhor, é urgente. Toma um café, fique à vontade, tá? Paciência de bar. Fala, irmã. Muito bem, eu gostaria de dizer ao senhor que eu só estou aqui porque eu tenho muita consideração pelo senhor. Vou fazer o último. Eu trabalho há muito tempo com o senhor. Bastante pra saber que eu gosto que vai direto ao ponto. Eu achei que era minha obrigação alertá-lo. Doutor, a Beatriz não pode ser mãe do seu neto. Você está tentando me alertar? Eu sinto muito, doutor. A Beatriz não é a pessoa indicada pra ser mãe do seu neto. E o que o fez chegar a essa conclusão? Pô, pergunta. Eu estou sempre nessa casa, cuidando pra que tudo corra como o senhor gosta. Eu vejo as coisas, eu ouço. Ou seja, você entrou aqui pra tentar fazer uma fofoca sobre uma hóspede minha, é isso? Não, não. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu simplesmente achei... Eu achei que fosse uma obrigação. Afinal, eu sou um homem de sua confiança. Eu sempre gostei do Daniel, o senhor sabe. Eu achava que você me conhecesse melhor, como você mesmo disse. Anos a meus serviços... Doutor, o senhor está entendendo errado. Eu não admito que nenhum empregado meu entre aqui pra me dizer coisas a respeito de pessoas que estão sobre o meu teto. Entendeu? Pensei que você fosse mais inteligente. Agora saia daqui. Saia antes que eu mude de ideia e faça você perder o seu emprego. Saia. Com licença. O que está acontecendo lá embaixo, hein? Preciso muito saber, anjo. Daniel, esse plano superior que você estava, é que não dá pra ter essa percepção. Olha, vamos caminhar por aí, desanuviar, ou desencanar que nem você mesmo fala. Eles falam tanto que eu preciso ter paz. Como? Eu não sei nem o que está acontecendo com a Viviane, anjo. Não sei como terminou minha festa. Se meu pai escolher uma daquelas garotas pra ser mãe do meu filho, Sete? Desculpa, Daniel, mas isso não é assunto de sua competência. Eu sou um pai, anjo. Eu tenho o direito de escolher quem vai gerar um filho meu. Mas será que é tão difícil pra você entender isso? Não, pelo contrário. Você largou a Terra de maneira muito repentina. E ficaram questões importantes pra resolver. Então me ajuda, anjo. Me ajuda a voltar pro plano que eu estava, por favor. Pelo menos lá eu consegui enxergar o que está acontecendo na Terra, que eu não consigo fazer nada. É isso aí que o hotel chama de livre-arbítrio? Mas foram justamente suas escolhas que te trouxeram até aqui. Minhas escolhas? É, muito foram. É pro seu bem, Daniel. Você não entende, mas é pro seu bem. Olha, a palavra é de anjo. Pensa um pouquinho em me ajudar, anjo. Por favor. Me ajuda aí, vai, Daniel. Eu não estou conseguindo me livrar desse Gilmar, não. Não. Deus não sei o que eu fiz pra merecer isso. Não é possível. Me ajuda aí, vai. Por favor. Eu não estou pra dar uma praia. Eu não sei o que eu fiz pra dizer quinoa. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu fiz pra dizer. Eu sou o que eu fiz pra mim a falar. Não é possível. Eu não sei o que eu fiz pra dizer.